Hoje vai ter caos sem roteiro, sem a presença do Luiz, porque esse caos é único e exclusivamente meu. Apesar de ter tido a ilustre participação do meu marido, ele não quis estar aqui nesse momento porque o vídeo é sobre o meu coletor menstrual. Prazer, pra quem não conhece. O que aconteceu, Brasil? Como está no título desse vídeo, eu quase parei no hospital por causa de um coletor menstrual. Um dia eu tive a genial ideia de comprar um coletor menstrual. E aí eu fiz uma pesquisa na internet e descobri que uma mulher usa de 10 a 15 mil absorventes ao longo da sua vida menstrual, né? E aí eu falei assim, cara, imagine isso no meio ambiente. Resolvi comprar o coletor menstrual. Eu sempre usei, gente, de anticoncepcional, o anel no varingue. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um anel que você coloca na vagina e você tira uma vez por mês e você menstrua normalmente e depois coloca de novo. Então eu pensei, cara, eu usei aquilo. Isso aqui eu vou tirar de letra, Brasil. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não pesquisei muito. E achei a senhora experiente no coletor menstrual. Fiz aqui o que estava mandando, coloquei 5 minutos no micro-ondas, tirei. Na hora que eu fui dormir, falei, por que não colocá-lo pra dormir, né? É uma boa forma de me adaptar. Na hora que eu estava prestes aí, dormi, tomei banho, pá, coloquei e fui dormir. Me senti um pouco desconfortável no começo, mas depois comecei a não perceber mais. Falei, beleza, tá lindo. Pensei, será que eu coloco a mão lá pra achar? Que deselegante. Totalmente. Falei, não. Vou deixar pra sofrer amanhã. Porque se a gente pode tardear o sofrimento, a gente deixa pra mais tarde. Por que não? Você nem se existe a palavra tardear. Mas a gente deixa pra mais tarde. É claro. Dormi, acordei no outro dia, 7 da manhã, 8, não sei que hora, 0. Fui no banheiro, fiz xixi e pensei, vou tirar o coletor, né? Coloquei a mão e falei, hum, não tô achando o coletor. Hum, é mesmo. Aí comecei a procurar e achei. Falei, vou puxar. Já avisei que vai dar merda isso. Menina, quem disse que esse coletor saía? Perfeito, 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 perfeito. Eu comecei a tentar e eu puxava e eu abaixava. E eu puxava e eu fazia força. Eu falava assim, gente, deve ser tipo Paris. E eu ficava... E tentava puxar e não saía. E não saía de jeito nenhum. Falei, meu Deus, eu vou ter que ir pro hospital. Vou ter que ir pro hospital. E minha unha tava grande. E eu começava a puxar, começou a machucar. Falei, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu vou ter que ir pro hospital. Eu imagino a gente chegando no hospital e falando assim, moça, sabe o que é? O coletor tá lá dentro e não sai de jeito nenhum. Aí eu fiz o Luiz na farmácia, comprei uma luva. Porque eu falei, meu, com a luva vai ser melhor porque minha unha vai parar de machucar. Ele foi, comprou a luva, voltou com a luva. E eu tentando tirar. O Luiz segurando minha mão, parecendo que eu ia parir. Me segurando assim. E eu tentando puxar. E que intimidade é uma merda, né, gente? E eu tentando puxar, tentando tirar. Porque eu já não aguentava mais sozinho. Eu já tava duas horas tentando tirar aquilo. Eu não tentava. Juro, gente, eu suava. Eu suava. Aí eu comecei a chorar, comecei a ficar nervosa. Por que que eu fiz isso? Eu não acredito. Deus me defederai. Enfim, nesse meio tempo, comecei a jogar na internet, né? Falei, gente, será que isso acontece com as pessoas? Será que é normal? Aí eu li até alguns relatos de gente que foi realmente pro hospital. Porque eu não conseguia tirar, porque eu não achava. Por que que eu fui ler essa besteira aqui? Ai, meu Deus do céu. Eu até achava. Aí eu conseguia, às vezes, colocar bem na pontinha. De repente, ele entrava. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Fui muito pesquisando na internet. Muito, muito, muito. Porque eu consegui sentir esse cabinho aqui, tá vendo? Esse cabinho aqui eu sentia, eu tentava puxar ele, mas não vinha de jeito nenhum. Falei, meu Deus, não vai. Não vai, acabou minha vida. Não vai. Eu fazia força, tipo, expulsando pra baixo. Tipo, muita força. Aí começava a sair e não vinha. Aí soltava do meu dedo e não vinha. Eu pegava essa pontinha assim e soltava do meu dedo e não vinha. Eu falei, meu Deus do céu. Até que eu li na internet que o ideal é você ficar apertando pra sair o vácuo de dentro. Aí eu comecei a apertar. Apertava de todos os lados. E aí ficava apertando, apertando e colocava o dedo. E apertando, apertando, apertando. Fiquei na posição de cócoras. E fiz muita força, assim, pra baixo. E eu apertando de tudo quanto é jeito. Aí eu comecei a gritar. Saiu. Óbvio que eu puxando, né, gente? Não é só saindo com a força, não. Aí eu consegui. Aí eu consegui, em vez de pegar aqui, eu consegui pegar aqui. Aí eu apertei e tirei. Quando eu tirei, eu falei, meu Deus, acredito. Eu mandando no WhatsApp pra minhas amigas do grupo das redes sociais. Minhas amigas falando, meu Deus, eu parei um coletor menstrual. Jesus amado. Juro por Deus. Foram três horas de trabalho, de parto, do coletor menstrual. Contei até isso nos meus stories na época. As pessoas falaram pra eu não desistir, que eu coloquei à noite. Não coloque à noite o coletor menstrual, gente. Coloque de dia. Toda vez que você for no banheiro, você vai ver se ele tá lá. Até tira e coloca. Até você ir se adaptar. Não à noite. Porque à noite, ele se perde mesmo. Quando você começa a usar à noite, você já tem que estar adaptado. Por exemplo, hoje em dia eu uso assim, gente. Eu não desisti do coletor. Apesar de tudo isso, eu não desisti. Quando eu comecei a ler os relatos, eu vi que eu tinha começado errado. Colocando à noite. Que eu devia colocar de dia. Tirar todas as vezes. E graças a Deus eu tive o apoio de muitas, até seguidoras, amigas minhas. Que mandaram mensagem falando, não Gabi, tenta, continua. E aí foi isso que eu fiz. No meu outro ciclo, eu coloquei à tarde. E toda vez que eu fazia xixi, eu ia lá e tirava. Aí eu falava assim, gente, como que eu perdi isso dentro de mim? É lamentável. Aí até que teve um dia que eu falei, hoje eu vou arriscar dormir. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Fui dormir, era umas 10, 11 horas. Na hora que eu fui deitar pra dormir, eu fui lá mais uma vez, tirei, coloquei e dormi. No outro dia, gente, normal. Consegui tirar tranquilamente, sem problema nenhum. É mais essa questão do apertar pra sair o ar que tá aqui dentro e sair tranquilamente. Apesar do meu trauma, primeiro, foi uma ótima aquisição. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu acho prático, eu acho higiênico. Eu acho maravilhoso. Super indico e compartilho com as pessoas. Minhas amigas, umas que não usam, né? Até hoje eu tento convencê-las, mas elas falaram que elas ficaram traumatizadas por mim. É mesmo, é? Eu sou uma pessoa, gente, que... Eu não desisto fácil das coisas, sabe? Tipo, não é porque um negócio lá traumatizou que quer dizer que vai ser ruim sempre. Achei que eu tinha que dar uma nova oportunidade, dei. Hoje eu uso, gosto, indico. Em ciclo, se quiser me patrocinar, a gente aceita. Inclusive, acho maravilhoso. E é isso. Vim só contar esse caos do coletor que eu quase parei no hospital mesmo. Fui de uma tragédia para um amor. Isso é o quê? A frase motivacional do final desse vídeo vai ser a seguinte. A frase motivacional do final desse vídeo vai ser o quê? A frase motivacional do final desse vídeo vai ser a seguinte. A frase motivacional do final desse vídeo vai ser a seguinte. Obrigado.